E aí pessoal, beleza? Nós estamos agora aqui no ATS, como prometido, coloquei o mod das empresas reais e estou aqui no Walmart. Eu estou na cidade de Albuquerque e estou indo para Galup. O caminhão e esse frontliner. Bem bonitão. Carga da Walmart. Vamos entrar dentro dele. Ligar ele aqui. Deixa eu carregar o balão de ar. Enquanto isso eu vou mostrando para vocês aqui dentro. Bem bonito aqui. A cama. Reladeirinha aqui embaixo. Esse aqui tem pouca coisa. Tem caminhões que tem bem mais coisa do que esse aqui. Mas dá para fazer uma boa viagem. Uma bela viagem. Esse caminhão aqui. Deixa eu mudar aqui o painel. Computador de bordo. Funcional. Que é a mensagem aqui do balão de ar. Que é a mensagem aqui. Deixa eu mudar aqui. carregar um pouquinho o ar do freio e a gente vai iniciar a nossa viagem você que é novo no canal se inscreva se você gostar do vídeo, deixe seu joinha para ajudar o canal e vamos embora que já encheu para encher o balão de hacker vire à esquerda prepare-se para virar à esquerda vire à esquerda entre a esquerda aqui voltando aqui pessoal só estava arrumando um negocinho aqui nas configurações pronto, está verde antes que feche o semáforo olha o ônibus americano padradão continue à direita e depois vire à direita vire à direita Santa Fé Las Prusas ambulância municipal aqui do lado abriu, né? abriu, né? tá vou pegar a rodovia agora vamos pisar agora é só apreciar a paisagem pessoal mantenha-se à direita vou entrar à direita aqui mantenha-se à direita rodovia rodovia lisinha, né? diferente da do Brasil cheia de buraco e aí e aí e aí e aí e aí 65 milhas por hora O limite Mantenha-se à esquerda 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 Estados, né? Estados diferentes Diversificados Mantenha-se à esquerda 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 Vou apreciar a paisagem aqui do Novo México. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Saída 40, saída 20, continue à direita e depois vire à direita, vire à direita. Rua 1, vou dar uma olhada aqui para fora. Olha pessoal, bonita né, bem feita, do Lutz, bem detalhada aí para vocês. Estamos chegando aqui na empresa. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Donuts, donuts, donuts. Vire à esquerda. O Walmart aqui, chegando. O Walmart ali na frente. Era só uma placa. Hotel. Hotel. Prepare-se para virar à direita. Opa, abriu. Vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos. Então, o ICS faz como se fosse o NEMO da vida real, bem parecido mesmo. Vire. É bem amarelado, que eu vou escolher aqui. Vixe, é que eu vou me estacionar e... O que você acha pessoal? Passo ou difícil? Vamos... 17 minutos de vídeo só até agora? Então, vamos no mais difícil. Vou tentar manobrar. Sou muito ruim de manobra com caminhão. Tem que aprender. A ver... O que você está descobrindo extravagante... 1%, anos 90, do И. O que vocês acham? Os poucos eu vou aprendendo, né, com o ATS, com o ETS, manobrar a carreta. Com caminhão é mais fácil, é igual o ônibus, né, a carroceria é firme, é dura, ela não se quebra. Mas com carreta eu acho mais complicado. Eu também tô aprendendo ainda. Em breve eu tiver minha carta de carreta. Ó, tem que colocar no meio dessas duas aqui. Consigo? Lembrando que eu só dou uma olhada assim por fora, assim, ó, pra ter noção. Mas eu sempre faço a manobra do lado de dentro. Do lado de fora é muito fácil, né. Dura fazer manobra assim, né, com primeira pessoa. Que é que, como na vida real, que os motoristas fazem, né. O fora é muito fácil. Tira pro outro lado. Tira pro outro lado. Tira pra ver aqui desse lado onde tá. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente, porque eu não tô tendo visão ali. Tira pra ver aqui. Tira pro outro lado. Tira pro outro lado. Tira pra ver aqui. Aqui Aqui Vou ajeitar aqui Um ajeitadinho aqui Porém Não deixa ela sair Do Porém E aí 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 Aos poucos eu vou aprendendo Tem a carga entregue Pra você que Chegou até aqui no vídeo Um forte abraço Se inscreva no canal, deixe seu like pra ajudar o canal Muito obrigado E até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí